Apoio Cultural Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio e quando o assunto é educação superior, a Unipor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unipor seu pódio. Unipor, sempre a primeira. Viver Mais no ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com o professor Vicente Cristino. Professor, seja muito bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida. À vida. Professor Vicente Cristino, da Universidade de Fortaleza, é um especialista em educação física, sempre trabalhou há mais de 35 anos com pessoas com deficiência. Professor, óbvio que eu quero saber como foi que surgiu esse interesse do senhor em trabalhar com pessoas com deficiência. A falta de profissionais qualificados nessa área, descaso da sociedade e a discriminação frente às atividades físicas direcionadas para as pessoas com deficiência. Professor, isso há 35 anos, o senhor já tinha essa visão, quando não se falava tanto em deficiências, né? A pessoa que tinha algum problema era escondida, ficava no fundo do quintal da casa, a família tinha vergonha. Como é que despertou isso, professor? Quando ficava no fundo do quintal, muitos mandavam para outros estados e outros abandonavam. A pergunta vai, ainda acontece hoje? Sim, ainda temos essa situação. Abandono das pessoas com deficiência e ainda existe, ainda hoje. Mas como é que o senhor despertou há 35 anos para se especializar nessa área? O currículo do professor Vicente Cristino é imenso, é especialista, é mestre. Professor, como foi? Tem algum caso na família do senhor? Nenhum caso. E a minha profissão, antes, pode-se dizer, não tinha nada a ver com essa área. Qual era o professor? Eu era militar. O senhor era militar? Larguei a vida militar para me dedicar a essa área, foi para a educação física. Uma delas, o meu primeiro cliente, que eu trabalhei com uma reabilitação, é que está lhe falando Trabalhamos em cima, foi tratado. Então, qualquer deficiência, professor, se chegar a um profissional como o senhor dessa área, ela pode ser revertida ou amenizada? Que tipos de deficiências podem ser amenizadas a partir de um profissional? Vamos observar, nós temos duas situações, as deficiências congênitas e as deficiências adquiridas. Foi o caso do senhor, né? Foi adquirida, mas eu não cheguei, tive um acidente que a gente coloca. Mas vamos dizer assim, aleatoriamente, uma pessoa que sofreu um acidente de morte, que o índice é muito grande, e teve uma perna amputada, ou teve um traumatismo craniocefálico, ou teve uma lesão medular, ele vai ficar com a sequela permanente, porque a perna não vai nascer novamente. Mas o que é que nós vamos fazer? Fazer um trabalho de atividade física adaptada, de esportes adaptados, para que ele não venha a ter deficiências secundárias. Por exemplo, você perdeu uma perna, você perdeu a postura do teu corpo. Você vai precisar utilizar de uma prótese. Aí eu vou para uma outra, porque essa outra aqui eu alerto, vamos para as nossas vacinas. A poliomielite, paralisia infantil. Praticamente, nós não temos mais casos no Brasil há mais de 15 anos. Mas as pessoas não estão levando os filhos para vacinar. Existem outros países que ainda têm. A Feganistão e Paquistão ainda têm casos de poliomielite. Aí você pega uma poliomielite dessa, aí você vai ter, possivelmente, uma perna lesionada. Com isso, nós vamos fazer um trabalho para ele melhorar a sua postura. Então, quer dizer, são diversas patologias que tem. Vamos lá. Você teve uma fratura de um braço. Aí você vai fazer um trabalho de reabilitação. Vai voltar praticamente a perda da lesão para o normal. Tem uma outra, que é a espinha bífida, do tipo mielo-binigocele. O que é isso, professor? Explica. Espinha? Espinha bífida. Espinha bífida. O que é isso? A espinha bífida é uma má formação que a criança tem. Sim, já nasce. Aonde? Nasce já. Aonde fica projetada para fora dos arcos, das vertebrais, a própria medula ou raízes nervosas. Então, essa pessoa, quando nasce, vai ser submetida a uma cirurgia. E essa pessoa, se não tiver um trabalho de reabilitação, independente da lesão que teve, ela pode até voltar a andar com as limitações, usando duas órteses. Então, há essa necessidade que nós temos no dia a dia. Então, quer dizer, o nível de patologia. Uma pessoa que teve catarata ou glaucoma, ficou cego. Hoje, nós temos uma perda de audição, bastante acentuada, devido à poluição sonora. E os fones? Todo mundo anda com aqueles fones. Você tem que bater na pessoa para ela ficar atenta a você. Ou então, atravessa a rua, olhando para o celular. Então, essas percas que as pessoas têm, nós vamos trabalhar. Não é que ela vai recuperar, mas vai dar uma melhor qualidade de vida. Mas aí, a gente vai pensar o outro lado, a parte emocional. Essa parte emocional, às vezes, você faz certas besteiras na vida. E você escapou desse probleminha que você teve e deixou uma sequela. Daquela que você teve, teve alguns membros lesionados. Você está numa cadeira de roda. E vamos trabalhar para melhorar. Mas esse trabalho não é apenas com o professor Vicente. Esse existe o quê? Profissionais. Vem a parte médica, que vai fazer uma avaliação e vai liberar para a atividade. Tem o fisioterapeuta, tem o terapeuta ocupacional, tem o psicólogo. Equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, que a pessoa tem que ter. Agora, para a liberação, para qualquer parte de reabilitação ou de um esporte adaptado, nós temos que ter a liberação da área médica. Houve a liberação da parte médica, nós vamos fazer atividade na água. Hoje, nós temos aqui em Fortaleza. Lá na Unipó. Na Unipó. Sim. Lá dentro do Nami. Nós temos um centro, uma área de reabilitação na água. E essa atividade que nós começamos lá, não é paga não, hein? Olha que maravilha. Não é paga. Qualquer pessoa que tenha deficiência. As pessoas que tiverem alguma deficiência, que vai fazer um atendimento no setor de fisioterapia, no setor de terapia ocupacional, na psicologia, há solicitação do profissional para atividade na água. Qual tipo de deficiência é adequado para se tratar na água, professor Vicente? Desde que não tenha nenhuma contraindicação médica. Não teve contraindicação médica. Com prego, com pólio, cadeirante, tudo pode... Uma que está aí crescendo bastante. Fibromialgia. Fibromialgia. São dores generalizadas que tem. A ela também? Não, não, não. A ela entra também. Mas a fibromialgia entra. Outra, sequela de AV, acidente vascular. Você fala, coitado, o AVC. A chikungunha, né? A chikungunha dores. A gente trabalha com essa parte. Então, quer dizer, é um público muito grande que procura... Qual é a realidade, professor? Nós temos... Ó, aí tem um trabalhozinho que nós fazemos no NAMI, que é dos bebezinhos. Eu fico até com a saudade que eu falo. São bebês que nascem, que é da estimulação precoce. Sim. E nós levamos para a água... Parabéns, professor, por esse trabalho. Na água, a gente faz um trabalho chamado Cinco Minutos, que faz a diferença. Com essas crianças que têm uma deficiência. Com essas crianças que têm uma deficiência. Com paralisia cerebral, símbolo de Dow, teia. Então, os bebezinhos que saem na estimulação saem e vão para a água. Cinco minutos, que faz a diferença. Acostumar a brincar com essa criança na água. E o futuro dela será um adulto? Aí é o que acontece. Você pega uma criança com símbolo de Dow, que tem hipotonia. Quanto mais cedo a gente começar esse trabalho, vai diminuir aquela hipotonia daquela criança. Hipotonia? E a flacidez, aquela abertura que se faz bastante. Fica molinho, né? A criança com símbolo pode vir com a cardiopatia. Então, quer dizer, são vários. Você pega, às vezes, a criança com paralisia cerebral, que são sondadas. A alimentação é tudo por sonda. E pode entrar na água? Pode entrar na água. Entra na água. Água salva, né, professor? Olha, o melhor momento da nossa vida, a gente está onde? Quando está tomando banho? Não. Não? Na barriguinha da mamãe. Ah, do que é cheio de água. Exatamente. É, então, o banho, eu fico muito feliz quando estou tomando banho. Ah, mas é porque você tem o melhor momento da sua vida. Aham. Vem de lá, né? Vem de lá. Então, a gente coloca essas pessoas. Então, tem várias atividades. Por exemplo, além da Unipom, nós estamos lá na sociedade acessa ao cérebro. Eu já ia questionar isso também. Eu vou te dizer a seguinte coisa. Esse programa, que eu vim para cá, obrigado pelo convite, eu fui liberado lá da sociedade que nesse exato momento era para eu instalar. Então, tem uma turma lá que estava me esperando, quando eu sair daqui, que nós vamos fazer atividade física com as pessoas. Não só com cego, cego, baixa visão, porque lá é uma escola regular. Tem atletas até, né, professor? A gente viu as Olimpíadas Paralímpicas. E como a gente começou aqui a nossa conversa falando que antigamente o senhor disse que ainda hoje existem esconder uma pessoa com deficiência. Mas essas pessoas são capazes, assim como nós que nos consideramos normais, né, professor? Olha, todos nós somos capazes. Quando você nasce com uma deficiência ou adquiriu, você vai para a prática de uma atividade física. Esse é o caminho. É o caminho. Nessa prática de uma atividade física, você vai despertar. Você pode trabalhar só para manter uma boa saúde, prevenir deficiência secundária e também pode te levar a uma prática para você ser um atleta de alto rendimento. Hoje, você tem aqui dentro de Fortaleza esporte que você já viu e poucos daqui têm conhecimento. É esgrima adaptada. É esgrima com pessoas com deficiência. Com deficiência motoras. É esgrima, sim. Aparentemente, desculpa, professor, você vê aquelas espadas, a pessoa com aquela vestimenta, muito auxílio. E assim, isso aí serve para alguma coisa? E muito. Porque quando você está na sua cadeira de roda, fazendo movimentos todinho, você está trabalhando com a coordenação motora. Bastante. E você está no meio, praticando esporte. Outro esporte que você pode fazer, que tem um projeto Remar, canoagem para deficientes. Todas as quartas-feiras, o projeto Remar está lá. E a turma do NAMI, da Unifor, do NAMI, sai e vai fazer canoagem também. Participa de canoagem. Pessoa lá da Sociedade de Associação, sai e vai para a canoagem. Professor, eu questionei a idade. A criança, quando nasce com alguma deficiência, é possível dar mais qualidade de vida? E uma pessoa longeva, velha, digamos assim, com uma idade já avançada. Como é que fica a situação dessa pessoa que não teve essa oportunidade de passar por profissionais capacitados como o senhor? E que é uma pessoa já com idade de 60, 70, 80 e que tem uma deficiência? O senhor responde no próximo bloco. Viver Mais Volta Já. Apoio Cultural Até onde você pode ir? Até onde você deseja alcançar? Seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Até onde você pode ir? Até onde você deseja alcançar? Seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Voltando com o Viver Mais, aqui num bate-papo com emoção, com aprendizado, com o professor Vicente Cristino, da Universidade de Fortaleza, do curso de Educação Física. Professor, eu deixei lá. E para os velhos, os idosos que têm alguma deficiência, qual a alternativa para ter qualidade de vida? Vamos dizer uma coisa melhor. Os experientes. Os experientes. Gostei. Bate. Vou te dar um exemplo bem simples, que está bem perto. Um dos trabalhos com idosos e mostrei para uma jovem, para uma senhora, que Deus o tenha. Dona Vila Mir, minha mãe. Vai ver mais emoção, falar de mãe, né, professor? Porque eu botei a minha mãe para fazer atividade na água aos 70 anos de idade. E daí por diante ela gostou. Aprendeu a nadar. Aos 70 anos de idade. Vocês estão vendo, não existe limitação. As pessoas com certa idade não têm mais capacidade de nada. Não tem. Por exemplo, Dona Vila Mir, minha mãe, que Deus o tenha, ela começou as atividades na água aos 70 anos comigo. Bora, mamãe. Depois disso, aprendeu a nadar, foi fazer as atividades caminhadas, pilates, na cação, dançar, aula de dança, tudinho. Até tampa a minha mãe chegou a dançar. Então, não tem limite de idade. Por exemplo, chegam muitos casos para nós lá do NAMI, também de quê? De uma patologia que está aí a pessoa mostrando. Mal de pátio. Mal de pátio. Alzheimer. Aí eu pegando os dois lá dentro da piscina do NAMI, eu pego o Alzheimer e entro na piscina e nós vamos caminhar, dançar, cantar. Gente, que lindo. Eu vou dar um exemplo de um grande atleta que já está, passou por nós, está lá em cima, um grande treinador, um grande jogador de futebol e era do Ceará. Quem era? Adivinha. Que foi técnico do Ceará. Eu não entendo muito dessa área. Ah, que Deus o tenha. Nosso telespectador, os meninos aqui, o Galvão e o Nestor, estão ali, querendo. Vão saber bem direitinho, que faleceu há pouco tempo. Dimas Figueira. Dimas Figueira. Também foi para a piscina do NAMI. Ele ficou doente? Ele teve a patologiazinha dele. Ah. E ia para a piscina do NAMI fazer as atividades, porque a piscina do NAMI é para todos. Apesar que a população precisa é um número bem acentuado. Tem que esperar um pouquinho, ter paciência. Aí não brinca, não. E outra, lá é pelo SUS. Não tem essa parte. O meu atendimento é nesse sentido. Então, para você ter ideia, dentro da piscina do NAMI, além do Cego, além do Sul, aí vem as patologias maldiçadas, alzheimer, esquizofenia, está lá no meio, a sequela de AVC, traumas os mais variados possíveis. Então, é um público grande. Por outro lado, nós temos uma ajuda muito grande no nosso atendimento, que são dos alunos... Já ia questionar, professor, o curso de educação física da Unipo tem cadeiras específicas para pessoas com deficiência? Tem e é obrigatória. É. Tem a disciplina chamada atividade física adaptada, onde o aluno tem a teoria e tem a prática. O senhor leva esses alunos lá para a sociedade? Esses alunos vão para vários locais. E vem a prática de ensino, onde os alunos vão para o NAMI para a prática. Então, quer dizer, toda terça e quinta, o nosso aluno está comigo dentro da piscina, pegando os cabos. Aconteceu, aconteceu já alguns dias atrás, no atendimento, quando o aluno estava comigo dentro da piscina, ele chegou e falou, professor, eu estou inseguro. Eu vou estar do seu lado lhe ensinando, porque no futuro você vai estar lá sozinho. E eu digo para os meus alunos, se vier a acontecer alguma coisa comigo, eu quero ser atendido por um ex-aluno meu, porque a gente procura passar. E quanto mais vivência prática o profissional tem, melhor. Professor, Vicente, porque hoje a educação física está muito associada a um corpo perfeito, as academias cheias de personal trainer. E essa é a minha preocupação, porque o senhor disse que não tinha como se tratar quando o senhor sofreu o acidente. Os seus alunos, os alunos lá do curso de educação física da Unipó, têm essa percepção da importância de trabalhar nessa área ou não? Porque hoje é uma cobrança pela estética, pela beleza. A gente vê os profissionais de educação física muito voltados para isso. Estou equivocada? Me diga que sim. Não, não está equivocado, não. Mas o que acontece? Existem, muitas vezes, modas. Modismo, não é? Existem situações onde a pessoa tem um olhar diferenciado. Trabalhar na área de pessoas com deficiência... Não é para qualquer um. Não é, porque tem a parte emocional sua. Você imagina eu te colocar dentro de uma piscina com um bebezinho que você está segurando. Esse bebezinho tem uma patologia onde sabemos que ele vai ter pouco tempo de vida, mas precisa daquele trabalho. Precisa dessa qualidade. O pouco tempo que ele vive tem que ter uma qualidade. Eu vou te dar um exemplo. Você pega uma patologia distrofia muscular de Duchenne. É uma patologia de fato hereditário que a pessoa anda e, com o passar do tempo, vai deixar de andar. Depois vai atrofiando a musculatura. O tempo de vida dele, graças a Deus, tem aumentado mais. Porque pela literatura só era 15, 20 anos. Hoje, devido aos atendimentos, essa vida está aumentando. Mas ele está lá numa cadeira, está todo limitado. Então, esse é uma coisa que me dá prazer. Professor Vicente, aqui no Viver Mais, eu sempre pergunto aos meus entrevistados. As dores e as delícias da passagem do tempo. Como é para o senhor estar envelhecendo? O que é a maturidade do professor Vicente? Eu tenho 63 anos de idade. Nascer no dia 31 de março de 1961, na rua Antônio Augusto, 1600. Que memória, hein? Então, o que acontece? Deus me mandou para esse mundo para viver. E eu vou continuar trabalhando. Porque nós viemos para esse mundo para ser alegre. O meu trabalho é me dar prazer. E eu gosto de fazer o que eu faço. Sempre que eu posso, eu aumento. Inclusive, para as mulheres. Nós temos um projeto novo. Opa, qual é? Para as mulheres que tiveram câncer de mamar. Sobrevivir. Então, nós temos também um projeto de remada. Amar Rosa. Um projeto para as mulheres que tiveram. Então, quer dizer, é essa a minha vida. Vim para esse mundo para viver. Foi o que a dona Vilani e minha mãe me ensinou. Me ensinou a vestir a roupa e vá agora daqui para frente sozinho. E repassar esse conhecimento, essa alegria. O conhecimento só tem valor quando nós passamos para outras pessoas. É isso mesmo. É essa a nossa missão aqui nesse mundo. E o olho dele brilha mesmo. Amam o que faz. Professor Vicente, o senhor está nas redes sociais, no Instagram? Tenho o Instagram. Sim, Vicente Cristina. Vicente Cristina está lá. Tem lá o WhatsApp. Se quiser, até o meu número de telefone para mim é aberto. Para quem tiver alguma dificuldade. Eu direciono. É o 999-89-2139. A alternativa para você que quer saber mais sobre pessoas com deficiências. Para que elas tenham qualidade de vida. Professor, nós também estamos nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube. Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou minha conversa aqui com o professor Vicente. Tão inspiradora. Você vai lá no nosso canal. Assiste de novo. Repassa. E o meu Instagram. Ian Gomes. Jornalista, segue lá, gente. Tem sempre uma novidade sobre o Viver Mais. Professor, um brinde à vida novamente. Que aprendizado. Continue fazendo esse trabalho. Vivendo com alegria. Alegria e saúde sempre. O Viver Mais de hoje está por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio cultural. Até onde você pode ir. Até onde você deseja alcançar. Seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unipor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unipor seu pódio. Unipor. Sempre a primeira. Apoio cultural. Apoio cultural. Apoio cultural. Apoio cultural.